Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, olha eu aqui de novo. Vídeo número 30 da série 50 vídeos da Enrio, tá pessoal? O que eu tenho para mostrar para vocês hoje no vídeo número 30? Dá uma olhada nesse compressor aqui. Olha o charme desse compressor pessoal, dá uma olhada. É um compressor pequenininho, tá? É um compressor de 6 litros, bem pequenininho, tá bom? Ele serve para quê? Encher pneu, até funciona em algumas ferramentas, tá? É um compressor pequeno, ele é 127 volts. Liga ali mesmo, para mim. Eu vou ligar ele aqui para você, só para você ter uma ideia. Isso é só para você ter uma ideia dele funcionando, tá? É um compressorzinho bem bacaninha, pequenininho, pequenininho. E o que tem de legal? O que tem de legal nesse compressor aqui? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu quero dar isso aqui de presente para vocês, nesse vídeo número 30, tá? Nesse vídeo número 30, eu quero dar isso aqui para vocês. O que é que eu vou exigir de vocês? A única coisa que eu vou exigir de vocês é que vocês se inscrevam no Instagram, tá? E no Facebook do pessoal, eu quero só que vocês se inscrevam no Instagram e no Facebook do pessoal lá da Rio Samp Equipamentos. Por quê, pessoal? Porque isso aqui foi um presente, tá? Da Rio Samp Equipamentos para nós. Eles estão doando isso aqui para os nossos inscritos, tá? Vocês que quiserem comprar, eu vou deixar os valores aí também, ele vai fazer uma queima de estoque. Parece que só tem cinco lá, se eu não me engano, tá? Vai fazer uma queima de estoque aí para quem é inscrito do Pulo do Gato, só para quem é inscrito do Pulo do Gato, tá bom? Esse aqui não, esse aqui é presente. Na semana que vem eu vou avisar para vocês como é que vai valer o sorteio desse bichão aqui, tá? Aí eu aviso tudinho, como é que vai ser, onde que você tem que entrar, tá? Vai ser muito bacana, tá, pessoal? Eu achei bacana, eu cheguei lá hoje, né, para pegar um compressor grande, ele acabou me dando isso aqui e falou, dá isso aqui lá para o teu pessoal, o pessoal do canal lá merece, distribui para eles lá e pede para eles dar uma moral só lá no nosso Instagram. Aí na semana que vem eu vou explicar para vocês cada detalhe, o que que você precisa para ganhar esse bichão aqui, tá? É só compartilhar, é só entrar lá, seguir eles no Instagram e no Facebook, aí vai ter umas regrinhas, eu vou deixar aqui na segunda-feira, eu explico para vocês como é que funciona. Eu queria mostrar nesse vídeo o número 30, mais esse presentão aí, tá, que a gente vai dar para vocês. Então, na verdade, já não é mais 10 sorteios, já virou 11, né, pessoal? Não esquece de compartilhar os 30 vídeos, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar os 50 vídeos, comentar, tá? Não esquece, não esquece, e esse link que está aí na descrição, não esquece de se inscrever também, tá, para participar de vários sorteios. Agora no canal Pulo do Gato, está tendo vários sorteios, vários sorteios, então fica atento para você não perder nada, beleza? Eu vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, como eu sempre digo, né, vamos que vamos, porque tem muito trabalho para a gente fazer. Valeu, pessoal!